Ora então malta, vamos lá para mais um vlog de ginásio a ver com produtos de ginásio. Vocês alinharam nos vídeos que eu fiz com as minhas proteínas e a creatina e tal, coisas que eu tomo. Vocês alinharam e fizeram-me muitos de perguntas de suplementação. Eu vou tentar, conforme vou tendo produtos, tentar abordar aqui um misto de suplementação com algumas dicas de ginásio, algumas dicas de alimentação. Lembrando, eu não sou nenhum atleta, não sou nenhum profissional, apenas tive um processo de emagrecimento por mim, feito por mim, para mim, à minha maneira. Em que eu passei de 100 quilos para 75, depois subi para 80 e agora ando sempre nisto entre 78, 80, 77, 82, ando sempre por aí. E com o tempo fui aprendendo a lidar com vários tipos de dietas e fazendo sempre à minha maneira. Se quiserem tirar dicas, tanto melhor. E o que é que eu vos trago hoje para vos mostrar? E é algo que me perguntam bastante. Acerca de temperar a comida. Quando a gente estamos num processo de dieta assim mais agressivo ou mais intenso, a temperar a comida é um poucozinho de azeite, coisa pouca, sal é o reduzir ao máximo e alho. Mas, não tanto, um que detalhe é o que eu faço quando estou mesmo a apertar, então até eu reduzo o azeite, reduzo quase, tudo é mesmo ao extremo. Mas lá está, eu faço à minha maneira e faço para mim. Mas quando nós estamos numa dieta tão rigorosa, eu não posso me exceder também a fim de pôr molhos à grande porque eu engordo com o ar. Eu puxo a ser um bocado mais de ar e engordo logo. Como tal, procuro sempre alternativas de temperos para me satisfazer alguma necessidade ali do doce para ficar ali um sabor diferente. E o que é que eu uso bastante? E agora vocês vão começar, ah, não, tu não usas isso. A Prozis manda-te e tu agora dizes que usas. Não, meus amigos, eu, os produtos que tenho mostrado são os produtos que eu efetivamente uso. A única diferença era que antigamente pagava-os e agora tenho um patrocínio. Dá sempre uma ou outra coisa, já não compro tanto material, mas eu sou fã de suplementação, uso muita suplementação. Sempre usei, há quem não usa, há quem critica a opinião deles. Há quem também mete a jardazinha e eu não meto, mas também não os critico. Há gostos para tudo, mas vou-vos mostrar o que é que eu tenho aqui. Ora, ketchup zero. Zero gorduras. Lembrando sempre, quem está numa dieta super restrita, nem isto é bom. É mesmo cortar, é mesmo a 100%. Mas para quem está assim numa dieta mais solta, estes molhos dão bastante jeito. Ketchup, dá jeito para quê? Dica. Batata doce às rodelas, ou aos coadados, ou quer que seja. Forno. Deixam-te estar um bocadinho mais que a conta para ficar estaladiça. E o ketchupzinho zero. Parece batata frita e não é. E não faz mal nenhum. Outra coisa, mostarda zero. Também é outro produto que eu uso bastante. Ah, mostarda e tal. Malta, de vez em quando não faz mal nenhum. Um pãozinho integral, um peitozinho de frango grelhado, um queijinho light, com um toquezinho desta mostarda, temos ali uma bifana caseira, sem peso na consciência e também não vai fazer mal por ir além. Outro molho. Molho de saladas. O chamado, o César, César. Também bastante bom. Rodelazinho de frango, ou atum, com alfacezinha, tomate, tudo ali numa saladinha. Este molho vai dar um sabor extra. Parece que estamos a comer a típica maionese, mas não é maionese. É uma alternativa light. Também bastante boa. E por último, e este acho que é o que eu uso, o que eu tenho usado até mais, que é o molho bolonhesa. Este uso bastante. Já há bastante tempo. Não usava, era desta marca, mas agora passo a usar desta. Fica mais em conta. Temos de ser sinceros. Mas, sempre fiz isto. Massazinha integral. Bifozinho de vaca picado. O típico bolonhesa, como se faz. Depois, para finalizar, mete-se este molho. Não é este, é este. Mete-se este molho. Mistura-se tudo. É uma autêntica bolonhesa. E é light. A vaca, tentar o menos de gordura possível. Ser um bifozinho de vaca puro. Esparguetezinha ou massa integral. Molho zero. Fica espetáculo. Espetáculo. E foi isto. Espero que curtam destas dicas assim de ginásio. Comentem, malta. Comentem qualquer coisa. O que é que querem que eu vos traga mais. Que tipo de suplementos. Deem-me ideias de produtos que queiram que eu fale. Lembrando que eu não sou nenhum especialista, mas sem algumas dicas por mim próprio. Na descrição vai estar os links destes produtos. Se quiserem mais informações, eu é aqui uma brisa do que é que eles são. E está também as minhas plataformas, redes sociais, Instagram. Lembrando que no Instagram é onde eu vou colocar, onde eu coloco mais vezes fotos das minhas alimentações, onde uso bastante estes produtos. Sigam lá no Instagram que vão ter fotos de vários pratos, várias invenções, várias coisas que eu faço. Umas correm bem, outras menos bem. Mas conseguem consultar lá, mesmo uma grande parte da alimentação e de coisas que eu faço com comida. Tá malta? Fiquem bem. Subscrevam, partilhem, deem essa ajuda aí, esse forcing extra. Pá, grande abraço. Fiquem fitness pessoal. Gás!